A VACALOLA A VACALOLA Tem cabeça e faz mu E faz mu A VACALOLA A VACALOLA É inteligente e divertida A VACALOLA É inteligente e faz mu E faz mu A VACALOLA A VACALOLA É inteligente e divertida A VACALOLA A VACALOLA É inteligente e faz mu E faz mu A VACALOLA É muito alegre e brincalhona A VACALOLA A VACALOLA É muito alegre e faz mu E faz mu A VACALOLA É muito alegre e brincalhona A VACALOLA 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 A vaca lola, a vaca lola Tem cabeça e tem rabo A vaca lola, a vaca lola Tem cabeça e faz mo, e faz mo